Oi, filha. Meu papai. Papai! Alguém me ajuda, por favor! Esse é o assassino do meu pai e encontra ele. Como eu posso ficar na minha? Os policiais não fazem nada e você é igualzinho a eles! Essa é a arma que matou seu pai. A partir de hoje, esse será o seu nome. Qual é o motivo de querer entrar no time? Tem um cara que eu quero pegar. Quem você pensa que é? O que ela quer é vingança. Deixa ela. Dungeon, a maior rede de drogas do país. Do tráfico de metanfetamina. Não se preocupem com os outros. Prendam o Tchamudin. Quer mesmo matar esse cara? Primeiro precisa aprender a matar uma pessoa. Ah, mas você não é nada. Eu retirei a prova. Tem alguém do Tchamudin entre nós. Para pegar o assassino do meu pai, abandonei meu futuro e meu nome. Por que a Ji-U não avisou? Eu não sei quem você quer pegar, mas nós vamos pegar ele. Vamos. Se o cuidado, teremos que matá-la. Eu não vou matar ele. A minha vida não valeu de nada. Eu vou matar você. Eu não sei quem você quer que matá-la. 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 Obrigado.